E aí o Pouba Show! Alô Rodrigo! Chega ainda! Legal pessoal! Já estamos no tratoródromo Já estamos no tratoródromo E abrindo mais uma matéria Com o pessoal aqui na pista O meu caro amigo Rudy Volker Uma festa muito bonita Com certeza está tudo programado Para a gente começar Eu quero aproveitar Ô produção Eu quero aproveitar Vou mostrar aí o Mike O Mike fazendo aí Os agradecimentos O Éder que é O Éder que é o presidente da comissão organizadora Comissão central organizadora É o prefeito Deixa eu ver se eu consigo aqui Pegar as palavras do prefeito Eu vou lá Vou lá Tentar Pegar aqui o prefeito Porque daí o prefeito consegue Transmitir A mensagem Queremos de coração Queremos de coração Em meu nome Da professora Janaína Nossa vice-prefeita Em nome do Éder O grande responsável Que coordena Que coordena a comissão central organizadora A agradecer a cada colaborador Mas em especial a vocês Que estão aqui neste momento Quero fazer um agradecimento especial A todas as autoridades Que aqui estão também São vários deputados federais Deputados estaduais Que aqui já passaram E vão passar durante os dias do evento Mas eu faço uma menção especial Ao deputado federal Jacobo Que está aqui conosco neste momento E também ao deputado estadual Marcel Micheleto Que são grandes parceiros do município de Maripá Hoje a noite é de muito show Teremos agora essa equipe Que é a única no país E ela é maripaense É a prata da casa É a equipe Zerinho Bombachou Quem conhece sabe do que eu estou falando E quem ainda nunca presenciou Vai se deslumbrar num lindo espetáculo Que vai acontecer agora De manobra radical De tratores Realmente para nós Muito, muito orgulho Agradecemos muito A todos os parceiros Patrocinadores Desse evento Que vem ganhando força Ano após ano Muita gente no parque Nesse momento E daqui a pouquinho No show de Fernando Sorocaba Totalmente gratuito Queremos convidar todos vocês Para que participem conosco Gente Nosso muito obrigado Mais uma vez E agora É com eles É com o Dica É com o Duda É com o Nelson Equipe Zerinho Bombachou Com vocês Legal então Está aí a palavra do prefeito Abrindo Esse evento Abrendo o vento Aqui O show Né O Zerinho Bombachou Olha aí A galera Vem pra cá produção Vem comigo Porque eu quero mostrar aqui Vem pra cá Porque eu quero mostrar Aqui a galera Se preparando Eu quero mostrar A galera Já se preparando Tem toda uma preparação De segurança Olha aí Vamos mostrar aqui A preparação Dos pilotos Hein Bom show Olha Super bacana Manda um abraço Pra galera do portal Eu quero agradecer O portal Que faz umas matérias Bacanas aqui Da equipe Zerinho Bombachou Sempre colocando matérias Do Zerinho Bombachou No site Portal Santa Rosa É nóis Uhul Aí Super legal Muito obrigado Olha Show de bola Show de bola Essa galera Boa noite Marino E muito boa noite Amigos internautas Em todo o Brasil Pra você Especialmente de Nova Santa Rosa E também do município de Baripá Estão presentes Nessa grande festa E agora então É o Zerinho Bombachou Né Nós estamos aqui Acompanhando de pertinho Toda essa Movimentação Das máquinas pesadas Esses tratores Especialmente preparados Para esta noite De hoje Para esse espetáculo É Para O show que vai acontecendo Aqui na pista E a gente vai pulindo Pra fora Por aqui Vamos lá Meu caro Marcos Marini Porque aqui dentro Da pista Onde a gente se encontra Né É um pouco perigoso Né Então a gente vai passando aqui Pro Marcos Marini Marini vamos lá Contigo que eu vou pular o muro Agora hein Vai lá Vai lá Rude Vou falar pra você Viu O Maico Maico Becker Rádio Difusora Um prazer Prazer ver você aqui Prazer ver o trabalho De vocês aqui Legal Olha Show de bola Essa festa Show de bola Organização Limpeza As atrações Tudo perfeito Primeira vez que acompanho Estou impressionado Muito bom Show de bola Obrigado Baico Becker Rádio Difusora Aqui fazendo a festa E vai começar E vai começar Trazendo pra vocês Trazendo pra vocês Trazendo essa informação Pra vocês aqui E você E você está acompanhando Aqui ó O grande espetáculo Sensacional Depois tem Muito show musical Também Olha aí a galera Dando aquele Tchauzinho aí Para a equipe Do portal Nova Santa Rosa Da noite de hoje Mostrando o público Aqui presente Uma festa maravilhosa O pessoal fazendo Um tchauzinho aí Que legal Vamos lá Vamos mostrando Aqui a galera Bora Bora Tem muita gente Lá pro fundo Também ainda Vamos lá Mostrando Para todo o Brasil Esse sensacional Show Com aquilo que Maripá Tem de destaque Em nível nacional E nível internacional Também A montada Realmente preparada É o Roto dos Doutores Por aqui O Juliano Tá aqui Tá bonito Tá na festa Tá na rama aqui Só o aquecimento É o pessoal Agora vai lá No fundo Eles vão se preparar Para trazer Passar aqui Fazendo Um espetáculo Sensacional Então houve aqui Um aquecimento Né Das máquinas As turbinas Dos tratores Só um aquecimento E a galera Que já foi ao delírio Você viu A grita A galera realmente Muito satisfeita Só com o que viu No aquecimento Imagina o espetáculo O show de fato Que vai acontecer Então é um show A parte Um show sensacional Né meu caro Marini Tava falando aqui O pessoal fez só um aquecimento E a galera Estava impressionado Estava impressionado Com a organização Com a limpeza Enfim Nota 10 Nota 10 Nota 10 E a gente fica feliz E tá aqui Podendo mostrar A todos os nossos Amigos internautas Do portal Essa grande festa Aqui no município De Maripá As vezes até se torna um pouco Assim repetitivo A gente Municípios pequenos Festa De município grande Organização De município grande Né Então assim Oeste do Paraná É algo Fantástico Que tem uma qualidade De vida Sensacional É muito bom Muito bom Aí vamos mostrando Mais uma vez aqui O público Aquele setor Aqui que eu tava falando O pessoal tá sentado Na grama Mas todo mundo De forma muito comportadinha Bonitinho Quer dizer Tranquilo Assistindo a cada detalhe Que a gente vê aí Né Você vê o detalhe Por exemplo O fogos de artifício Nesse momento Tá bem Embelezando os céus Aqui de Maripá Nas proximidades Do amarelão Né Um show de fogos De artifício Um espetáculo aí Que realmente Marca assim A comemoração Da vigésima segunda Festa Né Da orquídea E do peixe E também que marca Desta maneira Os trinta e dois anos De emancipação político Administrativa Do município de Maripá Que não pôde ser comemorado Nos dias Em que a data Era registrada Em função Do percalço Da natureza Que trouxe aí A instabilidade Trouxe aquele temporal Que acabou danificando Mas a própria comunidade De Maripá Num piscar de olhos Uma agilidade total Uma união de forças Onde o O trabalhador Braçal Até o empresário O fazendeiro E toda a comunidade Esteve disposta Esteve colocada Para deixar Maripá De novo Como está E lá vem eles Ah chegando Zerinho Bobachou Oh Bozada É um espetáculo Para você Transmitido ao vivo Aqui no Pelo portal Nova Nova Santa Rosa Direto da cidade De Maripá Olha só Tirou uma fininha Lá aí É mas os meninos Conhecem E o cheiro Nos pneus Emociona a galera Aí na plateia Você vê que o agro É forte Né Meu caro Rúdi Muitas vezes as pessoas Achavam que o trator Era para andar Somente lá na lavoura Né Com todo o respeito A aqueles que andam na lavoura Não aqui Foi genial E olha Eu vou lhe falar uma coisa Marini Eu sei bem Duma história Dessa história Que a gente tem Dessa trator Aqui Quando Inclusive Era da Começou lá atrás O Hein Schreiber É um fazendeiro Aqui Um grande produtor Rural E hoje mora no litoral Mora lá na Bahia Lá na Bahia Salvador E ele foi um dos Protagonistas Protagonistas Deste espetáculo Dessa mudança Daquela máquina De fazer o trabalho Na roça De preparar a terra De plantar E aí O pessoal foi incrementando E hoje está aí Essa beleza Sim Trator totalmente Modificado E fazendo o show Fazendo o espetáculo Para a galera assistir Fabuloso A ideia Dos protagonizadores Fantástico É Algo sensacional Olha a potência Dessa máquina Dá uma olhada Olha a potência Diz Sensacional É sem dúvida Um show realmente Tem hora que Dá a impressão Assim que vão bater Dá a impressão Agora nós vimos aí Por exemplo Dois tratores Vindo de um sentido Ou do outro Olha aqui Vamos ver a reflexão Agora um trator Passa no meio dos dois Olha aí Olha só E aí E aí acontece O Zerinho O Zerinho Bombachou O Zerinho Bombachou Os pilotos O carisma que eles têm Aqui na comunidade Então Dentro da pista Eles fazem um show Fora da pista também Porque o carisma deles É muito grande São três pilotos Que tem um carinho Da comunidade Que tem um carinho Dos seus fãs Então é muito legal O que eles têm Fora da pista E o carinho Que eles têm Fora da pista É show mesmo Sensacional E o portal Nova Santa Rosa Seis anos Seis anos com você É sempre ligado É Tá aqui Ao vivo Mais uma vez A exemplo das noites Anteriores As noites anteriores Vamos saber aqui Do amigo Ô meu amigo Negão Lá do supermercado Você tá gostando aí Muito bom demais Os caras são fera Muito fera Muito fera Meu filho adora demais É o tempo todo Assistindo a televisão Essas reprises Desse Zerinho Bombachou Muito bom Valeu Amigo Negão Lá Expositor das frutas Lá em Nova Santa Rosa No portal Nova Santa Rosa A nossa cinegrafista Dá pra lá Deixa eu falar aqui Com mais um Como é que tá a emoção Batendo forte Coração Já tinha visto antes A pena vir de novo Né Valeu A pena vir cada vez Que acontece Muita máquina Né Os caras não são fracos Não São louco Seu nome Onde Nova Santa Rosa Nova Santa Rosa É o Valdomiro De novo Tem peso aí Olha aí Nossa A sua filmagem Agora a galera gostou E a Vamos lá De pertinho Aqui pra vocês A nossa cinegrafista Também tá lá Cheirando Entendeu aí E aí vem mais um Atenção Vai um Passou o segundo Agora ficou terceiro Para trás E atenção Vem mais um Uma leva de espetáculo Vamos ver agora Qual é a preparação O que vai acontecer Neste momento Aqui tem mais um amigo Aqui vem da LAD Marjocas do London Seu nome Newton Luiz Newton Luiz Tá gostando do chão Tô adorando Quando eu tinha 16 anos A gente veio de bicicleta Pra cá Só que o meu amigo Sofreu um acidente E ele quase morreu Ficou cinco dias em coma Mas isso nunca mais vim E agora eu tô vendo Pela primeira vez Naquele tempo né Muito A gente já preparou bem As máquinas Pra evitar acidentes Neste caso Acontecer também Uma Tássica né É A gente tá Sentindo O carro De bicicleta A gente tá vindo Pela primeira vez Ah Não caminho Maravilhoso Valeu Obrigada É só o Marechal Do Rondon Também presente aqui Marechal Cando Rondon Nova Santa Rosa E o meu amigo E o Leonardo E o Leonardo Já tem uma narrada Lá na caixinha de São Junto com o Juliano Agora vai falar aqui No microfone do Porto Santa Rosa Portal Nova Santa Rosa Se fazendo presente Nessa noite Vigésima segunda edição Toda maluca Toda maluca E sua equipe Dando aquele show Nessa noite aqui Em Maripá Você pode acompanhar Pelas imagens Direto Do oeste do Paraná Malipá Grande emoção Realmente são máquinas Potentes Então vamos lá Vamos que vamos Será que vai dar certo agora? Será que vai dar certo? Vamos conferir Ele vai ter que Colocar esse trator Entre os dois tratores Mais aqui É o Zerinho Bobachou É muito barulho É muita potência Nas máquinas Zerinho Bobachou Aí você conferindo Nas imagens Direto de Maripá Você conferindo as imagens As imagens realmente Manobras radicais Só lembrando que isso só pode ser feito Por profissionais Eles estão Devidamente Equipados Tratores equipados Para executar Essas manobras Por isso Não tente fazer isso em casa São profissionais Com máquinas Preparadas É O barulho é grande aqui É o narrador aqui Nosso amigo Juliano E o som da máquina Você está ouvindo aí Mas realmente é sensacional O show é espetáculo Um pouco Esses tratores aí É um show sensacional Né Agora o pessoal Já fez o Zerinho ao redor dos cones Agora a gente vê o deslocamento De dois tratores A nossa direita É Nós estamos A gente vê aí Por exemplo Dois tratores Agora A direita do público Na pista A direita Para quem está sentado É Na arquibancada E também O posto aí E aí Agora eles preparam Mais uma surpresa Para a plateia Mais uma surpresa Para o público Olha aí Olha o que acontece agora Veja bem Preste atenção O 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 Paraná, e agora a tumaça dos pneus vai tomando conta do pedaço, mais uma vez, o estouro foi legal, qual foi o estouro, é, tem algum problema para entrar, o que que houve, é, uma estacionada, uma estacionada, enquanto aí temos mais dois tratores rodando, um está paradinho por aqui, deve ter alguma surpresa, olha aí, para quem prefere, para quem gosta de cores, aí, estourou mais um pneu, agora roda até estourar, agora roda até estourar, atenção, aí vai, girando, olha, nossa, esse motor que está queimando o pneu, É, não é, estou defendendo, é um par de manhas, sensação, é realmente incurtecedor, esse barulho, essas máquinas pesadas, que fazem a festa da galera, aqui em Maripá, A poeira levantou, a poeira levantou, agora sim a poeira levantou, levantou a poeira, a máquina encostou aqui no solo, encostou na terra, e vai detonando agora, levantando aquela fumaça, sensacional para vocês, é realmente um espetáculo, um espetáculo daqueles, vou vendo aqui, opa, o que que houve aqui, olha, tem uma paradinha, esse parou, esse parou, O piloto desse trator azul aqui está aí, para quem tem aquela preferência de cores, está aí, o trator, o trator vermelho, e o azul, o azul já parou, o vermelho está aí, aí temos o amarelo e borrar, As máquinas soltando o acelerador, agora mais uma vez, o pneu queimando, o pneu é fritado na pista, vou dar aplausos a galera, e aí o pessoal agora faz, Vamos conferir aqui ó, o pessoal levantando para mostrar, o motor né, aí ó, vamos lá, aí acelera, acelera, olha aí, você pode ver a cor da turbina, A cor da turbina aqui, que você está vendo, né, essa máquina está vermelha, não sabe, aí o pessoal jogando água, né, jogando água aí, para dar aquela resfriadinha, olha só, a água do radiador, pelo visto, já te foi, Eita coisa, falou, aí o aplauso da galera, sensacional, vamos ver aqui, o piloto, o piloto dessa máquina vermelha aí, fazendo a festa, Mostrando para a galera, opa, sensacional, é uma festa, sem dúvida, vamos mostrar aqui ó, a galera, aí ó, pessoal aí, sensacional, muito boa, A apresentação desses pilotos fantásticos aqui, da cidade de Maripá, Ildemar, Maripá, grande apresentação, equipe, zero e o bomba show, Valeu, 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 valeu Para tirar foto aí, conferindo a equipe Zerinho Bomba Show, Malipá, grande apresentação. Você conferindo as imagens, aqui direto no portal Nova Santa Rosa. A equipe Zerinho Bomba Show. Só conferindo o pessoal do Zerinho Bomba Show, confirmando para a gente, dois motores estourados essa noite. É muita adrenalina, show! Você realmente confere, show! A equipe Zerinho Bomba Show, conferindo as crianças, querendo dar uma... A filha dele! Aê! Que bacana, que bonito! É, tirando foto, meu amigo Valdir aí também, dando assistência aí, junto com os tratores. Pessoal conferindo. É a neta do piloto! Que bacana! É, o que que o vovô não faz para a neta, né? É, é... Valeu, Valdir! Um grande abraço, pessoal! Pessoal dando aquele show, Valdir! Novamente, show! Obrigado! Meus amigos, pessoal que mexe nas máquinas, pessoal que dá manutenção aí, junto com os pilotos, sempre atentos para que nada dê errado. Essa noite, o show foi além dos limites. Tivemos dois tratores com os motores estourados. O pessoal não parou até que estourou os motores. Faz parte do show, faz parte da apresentação. Então, vamos lá, gente! Vamos conferir na pista agora. Legal! Olha aí! O Fada e o Rúdio estão descendo lá para falar com a galera. Vamos tentar falar aqui com os pilotos! Deixa eu pegar esse aqui que... O Portal Nova Santa Rosa é o vivo aqui para todo o Brasil, para o mundo, pelo Facebook, YouTube e pelo canal aqui do Portal Nova Santa Rosa. Emoção grande, hein? Agora, a mais emocionante foi aquele abraço à netinha por lá no colo do vovô, né? Ah, essa é a emoção maior. Mas sempre é uma emoção muito grande para a gente fazer um show aqui para o público de Maripá. A gente faz fora, mas a adrenalina para nós é esse público maravilhoso. A gente faz isso de coração e para o público. Vale todo o esforço. De repente, as máquinas muito bem preparadas, com uma segurança e tudo. Mas vale tudo a pena quando você vê uma plateia dessa aí que simplesmente lotou todas as arquibancadas e esse setor aqui do gramado ainda, né? Ah, vale a pena, com certeza. Tudo que a gente pode fazer para contribuir, para ter um pouco de alegria, com tantas coisas erradas que existem, a gente fica muito feliz. Eu falo em nome dos três pilotos do Zaninho Bumbachou. É a questão é a seguinte, poder fazer esse momento de alegria em que as pessoas que estão aqui assistindo esquecem todos os problemas e é só alegria, é só vibração, é emoção para cima, né? Isso aí a população precisa, né? Porque, afinal de contas, às vezes a gente tem tanta coisa negativa que acontece, inclusive vocês próprios pilotos são prova disso, né? Acidentes já ocorreram, recentemente no Paraguai perderam um companheiro, né? E tudo isso é colocado em prol da população, daqueles que são fãs, são apaixonados e que é um exemplo hoje, vamos dizer, esse tipo de esporte, essa modalidade do tratoródromo e todas essas máquinas se apresentando para o território nacional. Vocês fazem show não só aqui, mas também no Brasil e no exterior, né? Isso, isso, a gente faz no Brasil e no exterior, como tu falou, e também só lembrar para o pessoal que são máquinas preparadas para isso, a gente tem segurança que a gente faz, faz muito tempo que a gente já pratica, faz essas manobras, e a gente sempre pede para o pessoal que é uma região agrícola, tem muito trator agrícola, e para os meninos não fazerem isso em casa, sem segurança. A gente sempre torce para não fazer, se for para fazer, faça com segurança, põe em Santo Antônio, entra para a pista, alguém vai revisar o trator se está apto para isso, aí tudo bem, mas não faça em casa para não acontecer um acidente e o pior para ele, e aí não tem muita alegria para nós. A gente sempre pede isso. A alegria é que tudo aconteça da melhor forma, assim como aconteceu aqui agora. Agora me fala uma coisa, falando em nome dos pilotos aqui, o que que houve que aconteceu aqui? Vocês rodaram até que o motor estourou, como é que foi? Isso, é máquina, né? A gente torce, revisa, entramos com os três tratores revisados, mas o meu já deu sinal na metade dos movimentos que ele estava dando problema. Só que não dá para parar, que daí é pior. Ele vai até ele parar, sozinho, não dá para economizar. Mas assim, realmente ele quebrou bem no finalzinho, não deu problema nas nossas manobras e tal. Não atrapalhou em nada. Mas faz parte, é máquina, né? Deixa eu saber aqui certinho para quem está em casa assistindo, até porque eu também ainda não conheço bem os pilotos, seu nome é? Steve Magu, que é nome de, 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 como nós vamos falar de... Sidney? Não, de, de, de manobra aqui, o apelido de cada um. Aham. Meu nome é Nelson Steve, mas aqui na equipe Zanimo Baixou é Steve Magu, Dica Boracho e Duda Maluco. São nomes, nomes artísticos dos três. Artísticos dentro da modalidade. Dentro da modalidade. Que coisa fantástica. É, tinha que ser um Steve aqui, olha, conheci mais um Steve aqui. Já conheço tantos aí em Nova Santa Rosa, na região. E esse aqui é a fera, aqui dentro da pista. Valeu. Parabéns para vocês aí, Portal Nova Santa Rosa, sempre de braços abertos para estar aí apoiando vocês, por onde vocês estão, como a gente tem feito, sempre divulgado muito bem para que essa população viesse aqui hoje. Beleza, obrigado, Portal, que está participando aqui da festa do município, que é muito importante, é ajuda na divulgação. E só vai crescer essa festa ano após ano. Então, assim, acompanhe o canal de vocês, no dia a dia. Eu hoje moro no sudoeste, mas acompanho o canal de vocês, sempre a notícia fresca da nossa região oeste aqui. Então, parabéns pelo programa de vocês e obrigado por ter participado aqui do evento Maripá. Então, nós sempre juntos. Obrigadão, obrigado a vocês. Olha aí, ó, no sudoeste, aqui marcando a presença e acompanhando o Portal Nova Santa Rosa. É fantástico. E olha aí, agora você pode ver a população aqui entrando para tirar foto, né, com os pilotos e tal. A gente estava fazendo a entrevista aqui com um dos pilotos. Estava falando com um dos pilotos aqui, o Hildemar Schallenberg, que vai falar com mais um aqui. Vamos fazer o ping-pong aqui, né, para todo mundo trabalhar, senão ele fica muito folgado, né. Isso é bacana. Valeu, Rudi Valker. Agora eu vou falar com o meu amigo Chica Boraccio. Show, né, show. Mais um show aqui em Maripá. Bacana. Eu quero agradecer o Portal, que sempre está junto com a gente, que fazendo umas matérias bacanas. E tinha mais uma manobra ainda, mas fundiu dois motores. É motor, né. Aí não dá. Para aguentar o cacete aqui dos animais show, eles berram mesmo. Mas foi uma beleza o show, até onde a gente chegou. E quero agradecer aqui ao prefeito também, o Rodrigo Chanos, que toda a equipe secretariado dele, e que organizou essa festa aqui, trouxe o Zerinho Bomba Show mais uma vez aqui para Maripá, mostrando o nosso trabalho aqui, onde nasceu a equipe Zerinho Bomba Show. É isso aí. E lembrando que Zerinho Bomba Show está no Brasil inteiro. Roteiro para esse ano. A gente tem show, bem dizer, fechado já na Argentina, Maringá. Outra Pé de Maringá, não lembro o nome aqui. E também está para fechar na Umitó, Rio Grande do Sul. Então o Zerinho hoje, ele está com, acho que três ou quatro shows quase fechados até o final do ano. Alô, meu amigo Leão, do Avante Paulo. Toma aí. Toma aí. Zerinho Bomba Show, sempre junto. Avante Brasil. Faz uns 15 anos que eu conheço esses piá, essas feras do trator. Já acompanhei outros municípios, a gente esteve junto também. Realmente, onde Zerinho Bomba Show. A equipe Zerinho Bomba Show passa realmente atrás multidões. E hoje aqui em Maripá não era diferente. São milhares de pessoas que curtiram o show hoje e vale a pena. Para você que tem na sua cidade, você prefeito, vocês autoridades. Quer contratar Zerinho Bomba Show? Entre em contato com... O telefone aqui da prefeitura ou do Dica Boratia que é 4499-846277. Também, Duda Maluco, é só entrar no portal aí do Zerinho Bomba Show. E também no site do Arrancadão de Tratores. Tem nosso site lá. Temos vários shows aí, mas podemos fechar mais aí municípios que quiser levar o Zerinho Bomba Show. Sempre estamos aí na luta, treinando toda semana. E você é o grande parceiro nosso. Antes de você estar no portal, você acompanhar o Zerinho. Zerinho Bomba Show. Junto com a gente. É verdade. Eu lembro lá em Boa Esperança, aqui no Médio do Paraná. Foi uma festa bacana. Fizemos show no sábado e no domingo. É verdade. E você sempre presente com a gente. Sempre junto. Parabéns a você, meu amigo. Valeu. Lembrando que essas máquinas, essas máquinas são máquinas adaptadas. Não dá para fazer com o trator normal essas manobras, que é muito perigoso. São pilotos profissionais, treinados para isso e tratores. Eles são equipados, suspensão modificada, motores modificados. Toda a segurança, desde banco, cinto de segurança, estabilidade, toda ela modificada para trazer segurança para os pilotos e também para o público. Não é verdade? É, isso aí é um ponto bacana que o Zerinho Bomba Show sempre passa, aonde ele passa, nas cidades, nos estados, para a galera. E tem muitos agricultores, né, que saem aqui ver a gente fazendo esse show. É como você falou, a gente tem segurança, tem uma pista. Aí vocês vão querer fazer na lavoura com o trator do seu pai, ou o seu mesmo trator. É muito perigoso. Então a gente não fala, fala para vocês não fazer isso. Não recomenda. Não recomenda vocês fazerem esse show no meio da lavoura, que é muito perigoso. Nós temos aqui uma segurança muito grande. É verdade, é isso mesmo. Então tá bom. Obrigado, meu amigo. A gente vai encerrando essa live de hoje direto para o Brasil inteiro e para o mundo. Trazendo esse grande show aqui em Maripá, 22ª edição da Festa do Peixe e das Orquídeas. E apresentação, Zerinho, Bomba, Show! Valeu, galera. Só quero mandar um recadinho para o meu amigo Panda ali, que está na barraca do peixe. Concorrendo ao concurso do peixe. Alô, Panda, Mureta, tamo junto! É nóis! Abraço!